E aí meu amigo, e aí minha querida amiga, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é doutor Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo em nosso canal. Que o nosso maravilhoso Deus abençoe a sua vida poderosamente. Neste vídeo nós vamos tratar de um assunto importantíssimo. Valores esquecidos. Isso mesmo, valores a receber de alguns bancos. Dinheiro esquecido que você deixou aí e não sabia. E neste vídeo eu vou explicar o passo a passo de como você se cadastrar no gov.br, no site gov.br e como você sacar os seus valores de uma forma bem prática. Então, você meu querido e minha querida amiga, que estão aguardando aí o dia que poderão verificar o valor que poderá receber, valor este esquecido, em algum banco. Então, já fica ligadaço neste vídeo para que vocês confiram tudo da melhor maneira possível. Beleza? Tranquilíssimo? Se você é novo ou nova aqui em nosso canal, não perde tempo não. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha este vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus familiares, em todos os grupos, para que as pessoas saibam do que vem acontecendo e dos direitos que vocês têm de uma forma simples, clara e verdadeira. Já deixa também aquele like para ajudar o nosso canal, já senta o dedo no like. E se desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aí abaixo. Corre lá que vocês serão muito, mas muito bem recebidos. Sem mais delongas, pessoal, vamos ao que interessa. Valores a receber. É isso mesmo, valores que vocês esqueceram aí em algum banco, porventura, e têm direito de receber esses valores agora, por meio do Banco Central. E milhões de pessoas não sabem como receber esses valores, e eu estarei passando aqui tudo nos mínimos detalhes para todos vocês, de uma forma simples e um passo a passo de como você se cadastrar no site gov.br e também como realizar o saque, de uma forma bem prática. Vamos aqui para a telinha para que vocês prestem muita atenção. Vejam só aí ao lado. Primeira coisa que vocês irão fazer é baixar o aplicativo gov.br ou então entrar no site do gov.br para realizar o seu cadastramento, caso você ainda não tenha. Beleza? E é bem simples, pessoal. É este aplicativo que vocês estão vendo aí na tela. A descrição vai estar aqui na descrição do vídeo, tanto o aplicativo para o Android, quanto para o iOS. Então, você entrou aí, abriu o aplicativo, coloque ali em obter, ou seja, baixar o aplicativo. Assim que você baixar, vai ser direcionado para esta aba aí quando você entrar. Vai clicar ali, olha, entrar.com.gov.br. Assim que você entrar, você será direcionado para esta outra aba, onde você irá colocar o seu CPF. Então, você coloca aí o seu CPF e coloca ali, olha, continuar. Assim que você clicar em continuar, caso você não tenha ainda o cadastro, você vai clicar nesta outra abazinha aí que você está vendo ao lado. Li e estou de acordo com o termo de uso de política de privacidade. Coloca ali também sou humano e clica em continuar. Quando você clicar em continuar, você será direcionado para esta outra aba aí, onde diz o seguinte, vamos criar sua conta gov.br através de seu banco. Você escolhe ali o banco que você tem, seja ele ali Newbank, Caixa Econômica, Banco do Brasil, o que for, Bradesco, Itaú, selecione o seu banco. Coloque ali o banco que você faz parte, os dados. Selecionou, você vai colocar lá embaixo continuar. Ou então, caso você não tenha nenhum banco, você desce até lá embaixo e vai mostrar essa palavra aí que está circulada, essa frase. Tentar de outra forma. Aí você clica aí em tentar de outra forma. Vai aparecer um questionário para você preencher. E diz o seguinte, qual é o primeiro nome de sua mãe? Você vai colocar aí o primeiro nome de sua mãe? Vai aparecer lá o nome da sua mãe. Após você colocar o primeiro nome de sua mãe, já vai ser jogado para o segundo passo, que é esse que está aí. Qual é o seu ano de nascimento? Você vai colocar o seu ano de nascimento. Clicou no seu ano de nascimento, vai para o terceiro pedido. Qual é o dia do seu nascimento? Você coloca o dia do seu nascimento, que vai aparecer lá também. E após isso, você já vai confirmar os seus dados. Você será direcionado para esta aba. Vai estar ali o seu CPF e o seu nome completo. Aí você coloca ali continuar. Após você colocar em continuar, aí você vai mostrar o seguinte para você. Digite o código recebido em... Aí você vai, provavelmente deve ter colocado o seu número de telefone ou o seu e-mail. Esse código vai chegar via mensagem para você ou então lá via e-mail. Assim que você digitar o código aqui, você coloca continuar, certo? Colocou em continuar, aí vai pedir para que você crie uma senha. Tudo questão de segurança, pessoal. Olha aí. Aí você vai criar a sua senha de acordo com essas regras que estão em vermelho. De vermelho, de 8 a 70 caracteres, letra maiúscula, letra minúscula, número e símbolos. Criou a sua senha, confirma ela lá embaixo, como vocês estão vendo aqui, e bota prosseguir. Aí vai dizer o seguinte, parabéns, você acaba de criar a sua conta. Só que você ainda é bronze, como vocês estão vendo aí, pessoal. E para vocês receberem o dinheiro lá do Banco Central, o dinheiro esquecido, você tem que ser no mínimo prata. Jefferson, e como é que faz isso? Como é que transforma a minha conta em prata ou em ouro? Simples. Você vai colocar lá em concluir, depois você vai entrar no seu cadastro lá no gov.br, que é esse que está aí, vai colocar o seu CPF, vai colocar a sua senha que você criou há poucos instantes, beleza? E assim que você entrar no programa, você vai ser direcionado para esta aba aí, tá vendo? Pronto, tá vendo esses três pontinhos lá em cima, esses três tracinhos? Você vai clicar nele. Quando você clicar nele, vai aparecer esta aba aí, e você vai colocar em privacidade. Após você colocar em privacidade, você vai procurar essa frase, gerenciar a lista de selos de confiabilidade. Assim que você clicar lá, você vai clicar nesta outra aba que apareceu aí para você. Aumentar nível da conta. Você aumenta o nível da conta seguindo todos os trâmites, certo? Como é que você aumenta o nível da sua conta? Colocando uma coisa mais segura, tipo fazer o reconhecimento facial. Você clica aí nessa abazinha que está lá embaixo, fazer reconhecimento facial. Vai colocar o seu celular assim, ó, olhando para você, e vai tirar uma foto do seu rosto. E esta foto você vai enviar lá para o site. Após você enviar, vai mostrar essa mensagem aí. Reconhecimento facial realizado com sucesso. Você apertou OK e já mostra a mensagem para você lá embaixo, dizendo o seguinte. Validamos sua foto na base de dados da Justiça Eleitoral. Você atingiu o maior nível de segurança para a sua conta gov.br. Pronto, você já se tornou ouro. Agora, vocês devem estar se perguntando, mas Jefferson, como agora que nós vamos sacar esse dinheiro? Você já verificou que tem dinheiro para você? Você já aguardou a data para o seu recebimento? Já fez o cadastro lá no site gov.br. Agora é só entrar novamente quando chegar a sua data de recebimento, tá bom? Você vai entrar no site gov.br novamente, tá? Como vocês vão ver agora aí na tela. Vejam só, vou colocar aqui na tela cheia para que fique melhor a visibilidade para vocês. Pois bem, como vocês estão vendo aí na tela, certo? Aí vai estar lá o site do .gov. Você vai colocar o seu CPF. Continua. Coloque a sua senha. Olha aí o novo slide com a sua senha. Você vai colocar a sua senha bonitinha lá. Quando você colocar a sua senha e chegou no seu dia de recebimento, você já vai ser direcionado para esta outra aba agora. Veja aí na tela. Pois bem, aí vai dizer o seguinte. Confirmação de contato. Algumas pessoas vai aparecer o número de telefone. Outras pessoas aparecerá o e-mail. Você vai colocar ali o seu e-mail ou o seu número de telefone e colocar enviar código. Quando você clicar aí em enviar código, certo? Aí vai aparecer esta outra aba aí para vocês, como vocês estão vendo na telinha. Pronto, apareceu esta outra aba aí como vocês estão vendo na telinha. Você vai digitar o código. Que código é esse? O código que vocês receberam nos seus aplicativos. Simples assim, pessoal. Ou no seu número de telefone ou então no seu e-mail. Aí diz o seguinte. Código de confirmação do e-mail ou código de confirmação do telefone. Aí você vai colocar esse código aí bonitinho e vai colocar lá. Validar código. Quando você colocar validar código, vai aparecer esta mensagem aí. Autorização de uso de dados pessoais. Você clica ali em autorizar. Clicou em autorizar, aí vai dizer essa outra mensagem aí que vocês estão vendo. Termos de responsabilidade. Aí você clica nesse quadradinho aí dizendo que você concorda. Coloca entendi. Clicou, vai dizer qual é o valor que você tem para receber. Este valor que vocês estão vendo aí é o do meu pai. Só tinha R$25,28. E pessoal, eu estou gravando um vídeo falando sobre esses valores aí. Um absurdo. Tem gente que está recebendo centavos. Centavos. Um absurdo. Já é refeção? E como eu vou sacar esses valores? Simples também, pessoal. Está vendo essa abazinha azulzinha com o nome aí? Solicitar por aqui? Você vai clicar nessa abazinha verde ou azul. Não sei a cor que vocês estavam vendo aí, né? Clicou aí nessa abazinha verde. Acho que está aqui em cima. Isso mesmo. Pronto. Você clicou aí. Aí vai abrir esta outra aba para vocês. Pronto. Bonitinho aí. Diz o seguinte. Para receber o valor, preencha os dados abaixo. Aí você vai colocar a sua chave Pix, caso você queira receber por Pix, tá? Seu telefone, o seu e-mail e você confirmar o seu e-mail. E clica neste quadradinho branquinho aí. Concordo com o envio das informações acima. E coloca cadastrar. Não é isso aí que tem cadastrar? Isso mesmo. Cadastrar. Após você fazer isso, vai mostrar aí os seus dados que você colocou e você coloca ali. Enviar solicitação. Clicou nessa abazinha aí azul. Enviar solicitação. Pronto. Bonitinho. Guarde bem o número do seu protocolo. Tira um print. Se você tiver muito dinheiro para receber, não é? Tira o print e fique salvo aí. E com até ali 12 dias, o dinheiro estará na sua conta tranquilamente. Beleza, meu amigo e minha amiga. Desculpa ter falado rápido aqui com vocês, mas tinha que ser assim para explicar a vocês tudo nos mínimos detalhes de uma forma bem curta e bem eficaz para que todos vocês compreendam. Lembrando, todos os links estarão aqui na descrição deste vídeo. vídeo. Entendido? Tranquilíssimo, meu amigo e minha amiga. Agora, se esse vídeo foi útil para você, já curte, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito nem inscrita e não se esquece de ativar o sininho de notificações. Um forte abraço, um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui!